Olhando o céu eu vi Passarinhos a voar Por boleta e a natureza Me escutei o seu cantar Então me ajoelhei E agradeci a Deus Senhor Por Jesus que é meu mestre E que também me fez cantor Eu cantarei A Jesus de Nazaré Transformou a minha vida E no milagre da fé Eu cantarei A Jesus de Nazaré Transformou a minha vida E no milagre da fé A Jesus de Nazaré Eu cantarei Que muita beleza tem Esperando o seu regresso Eu cantarei A Jesus de Nazaré Transformou a minha vida Pelo milagre da fé Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei